Para iniciar a comparação, o iPhone 14 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 172 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S23 Plus também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 196 gramas. Na parte da frente, o iPhone 14 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S23 Plus, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Agora na parte traseira do iPhone 14, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S23 Plus traz câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 14 foi lançado com o sistema iOS 16 e processador hexa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o S23 Plus veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 3279, o iPhone 14 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S23 Plus conta com bateria 4700 e com armazenamento de 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 14 são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S23 Plus são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 14 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia MFC para pagamentos e demais funções. Já o S23 Plus pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia MFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí Obrigado.